O DRAGÃO MÁGICO Solta fogo pelos olhos e pelo nariz Pof, é um bom sujeito E pra que se prove Basta se dizer que ele é amigo de São Jorge Pof, o DRAGÃO MÁGICO Quando está feliz Solta fogo pelos olhos e pelo nariz Pof, tem um castelo Que é uma coisa louca O DRAGÃO MÁGICO Quando está feliz Solta fogo pelos olhos e pelo nariz Pof, vai na escola Onde a vida ensina Leva dentro da lancheira Lenha e gasolina Pof, o DRAGÃO MÁGICO Quando está feliz Solta fogo pelos olhos e pelo nariz Solta fogo pelos olhos e pelo nariz Solta fogo pelos olhos e pelo nariz Solta fogo pelo nariz